A loira com a rocha Um sinal, a senha, um olhar Cada vez te juro Que você deixar do nosso amor Sempre foi assim E outra vez já sei o que será de mim Sem parar eu tento resistir E a saudade é te arrasar É impossível não te amar Nunca mais eu aposto Nunca mais vou perder Não apago o seu rosto Eu desligo a TV Eu conheço o começo Reconheço o meu fim Sou um homem em volta do mundo Até voltar a mim Onde estou? Tendo me ocultar Não vou ser o primeiro a chegar E então Será que é pra valer Quando chegar a hora H? Vamos ver quem vai jogar Sei nunca mais Eu aposto Nunca mais vou perder Não apago o seu rosto Só desligo a TV Eu conheço o começo Reconheço o meu fim Sou um homem em volta do mundo Até voltar a mim Oh, paixão Oh, paixão Não apago o seu rosto Não apago o seu rosto Eu desligo a TV Eu conheço o começo Reconheço o meu fim Sou um homem em volta do mundo Até voltar a mim Um homem em volta do mundo Até voltar a mim